Para as pessoas que estão com muitos problemas de todos os tipos, precisam de um socorro, precisam de uma ajuda urgente, a melhor ajuda é espiritual. Vai se comprar um milho de canjica branco, vai arrumar roupas brancas, velas brancas. Vai se botar esse milho de canjica para cozinhar. Quando ele estiver mole, vai escorrer ele. A água do milho de canjica vai botar num balde, ou num recipiente separado. E o milho da canjica vai se colocar num prato, esperar aquele milho de canjica esfriar. Quando ele esfriar, vai se pegar o prato. A pessoa concentrada vai chamar para o Oxalá. Eu e babá, eu e babá. Meu pai Oxalá, estou lhe pedindo uma gola de misericórdia, uma leme. Estou lhe pedindo misericórdia pela minha vida. Estou com muitos problemas. Vai conversar da forma que sabe. Com fé e respeito. Vai pegar esse milho de canjica. Vai se colocar no local alto dentro de casa. Ou em cima de um armário da geladeira no local alto. Vai acender a vela para o Oxalá. Quem souber bater o Paô, vai bater. Que são o Paô. São três palmas. Depois uma sequência de palmas. Mais três palmas, uma sequência de palmas. Mais três palmas e outra sequência de palmas. Para quem sabe, vai bater o Paô. Quem não sabe, só vai conversar com o Oxalá. Vai se rezar, vai se cantar, se souber cantar. E vai pedir para que Oxalá traga o socorro, gente. E abra os caminhos. Traga luz para os caminhos que estão fechados. Traga saúde. Traga paz. Cesse a guerra. Entendeu? Que ajude em todos os problemas. Que a pessoa vai conseguir ajuda. Oni saure aum laje babá. 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 Eu e babá. Eu e babá. Aí ofereceu, rezou, fez essa cantiga. A pessoa vai esperar a vela que está lá na Canjica acabar. Quando a vela acabar, a pessoa vai pegar a água da Canjica, vai tomar banho de higiene, vai jogar aquela água da cabeça aos pés todos. Veste roupas claras, se recolhe dentro de casa e não sai mais. No outro dia a pessoa vai pegar aquela obrigação que está lá, vai suspender. Vai pegar o prato. Um, dois, três. Na terceira vez que levantar, levanta e tira. Vai se colocar numa bolsa e vai levar num local bonito de árvore. Chega lá, só deixa a Canjica. A bolsa não deixa para não prejudicar o meio ambiente. E tem fé e espera que Oxalá traga a paz, a boa sorte e a tranquilidade. Cesse a guerra. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal.